Tchugutu Tchugutu Essa novinha senta muito Ela dança e não quer parar não Ela veio lá da zona sul Passa a raidão sentadão Ela veio lá deitou na loja Passa a raidão sentadão É fim de ano no bailão Ela veio lá da noroeste Passa a raidão sentadão Ela veio lá na... Passa a raidão sentadão Nós sabe o que as piranha gosta Sabe o que as piranhas querem Empina a pacota na garupa DR Empina a pacota na garupa DR Empina a pacota Tchugutu 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 Ninguém está na pista para negócio Tchugutu 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 Essa novinha senta muito Ela dança e não quer parar não Ela veio lá da zona sul Passa a raidão sentadão Ela veio lá deitou na loja Passa a raidão sentadão É fim de ano no bailão É fim de ano no bailão Ela veio lá da noroeste Passa a raidão sentadão Ela veio lá do cara Passa a raidão sentadão Nós sabe o que as piranha gosta Sabe o que as piranhas querem Empina a pacota na garupa da RR Empina a pacota na garupa da RR Empina a pacota... Tchugutu 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 Tchugutu